Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por OriginHealth. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe, e no episódio de hoje falamos como dados qualificados podem mudar a visão de pacientes e gestores sobre a saúde, isso com base no artigo de Carolina Belim. Lembrando que você está na vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil, e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Há cerca de três anos, em meio à pandemia da Covid-19, centenas de pacientes se aglomeravam em filas para se vacinarem e se protegerem contra a doença. Pouco tempo depois, um instrumento criado até por cientistas do MIT tornaria arcaica e até a unidade de saúde para ser imunizado. Isso já pode ser realidade. Um artigo publicado em abril na revista Nature relata o desenvolvimento de uma impressora 3D de vacinas para a Covid-19 que é capaz de produzir adesivos com microagulhas que dispensam uma injeção. A matéria-prima da impressora são moléculas de vacinas de RNA envoltas em nanopartículas lipídicas garantindo estabilidade imunizante que é dissolvido na pele. Os avanços tecnológicos e as descobertas científicas têm levado a medicina a patamares extremamente inovadores, mas quando juntamos essas duas palavras, saúde e tecnologia, o resultado não precisa ser necessariamente um dispositivo robótico espetaculoso, ao contrário do que o nosso imaginário pode pressupor. Isso é falado pelo médico Carlos Pedrotti, que é presidente da Saúde Digital Brasil. Ele diz que quando a gente fala de transformação digital na saúde, a gente já pensa em inteligência artificial e chatbot, porém, é como se existisse uma pirâmide para essa transformação. Então, a gente precisa preparar bem o alicerce. Isso sem falar em telemedicina, telesaúde, que também são parte dessa mudança, mas isso vem em etapas. O cerne da transformação, segundo ele, está em um processo no uso de ferramentas para obter dados mais fidedignos e aproximar o paciente do ponto de contato com o sistema de saúde e de uma utilização mais racional dos recursos na área. E, segundo o especialista, uma das principais transformações no sistema de saúde vai vir com o uso inteligente e estratégico de informações. Então, para isso, é preciso fechar um ciclo, a interoperabilidade de dados, permitir que múltiplos sistemas possam trocar informações entre si. E essa não é a realidade da saúde no Brasil, que opera de maneira muito fragmentada. Mas, ainda assim, mesmo em um estágio inicial no processo de digitalização, é necessário trabalhar informações para gerar dados, para orientar a tomada de decisão. Ainda, Carlos Alberto Siqueira Gomes, que é diretor de comunicação da Unidas, destaca a possibilidade de mapear populações e entender suas diferentes necessidades a fim de ofertar uma assistência bem mais assertiva. Segundo ele, um primeiro movimento é conseguir identificar populações que precisam de planos para cuidados específicos, como os diabéticos ou cardiopatas. E, nisso, a tecnologia ajuda muito, porque eles conseguem, rapidamente, fazer uma busca do que esse paciente usa, de quando ele é atendido e como é seu uso do plano. Estatisticamente, eles conseguem identificar e fazer um plano terapêutico muito mais adequado para esses pacientes. Camila, trazendo todo esse panorama, como é que a gente garante que esses dados sejam úteis? Porque a gente sabe que as decisões baseadas em dados, elas só vão ser boas e eficientes se as informações também tiverem essa característica. A oferta de ferramentas tecnológicas, ela acaba contribuindo para a composição de um repositório de dados verdadeiramente relevante. Carlos Pedrotti cita exemplos como o próprio WhatsApp para o monitoramento de condições de saúde. Por meio do aplicativo, é possível colher informações sobre antecedentes e sintomas, doenças prévias, medicações em uso, entre outras coisas. Pedrotti conta que você consegue ter um maior engajamento da população com ferramentas digitais e melhora a comunicação com seu público-alvo para a obtenção de dados fundamentais. Quem são as pessoas que estão consumindo recursos inadequados ou não estão tendo um bom resultado de saúde? Por que isso está acontecendo? Para saber sobre isso, ele fala que ele não precisa de grandes tecnologias. Na visão do Executivo, o mercado brasileiro continua distante de ter a saúde de fato transformada pela digitalização. Porém, as iniciativas crescem, seja em corporações, seja nas gestões de carteiras, como autogestões e operadoras. Siqueira Gomes, que é assessor da presidência na Saúde Petrobras, conta que a autogestão implementou em 2023 uma gerência chamada Health Analytics, justamente para centralizar todos os processos em análise de dados. O sistema começou pela revisão do banco de dados existente e, em seguida, representantes de diferentes áreas da empresa foram ouvidos para entender que tipo de informação serviria para embasar a tomada de decisão. Atualmente, enquanto é feito um trabalho de governança de dados, algumas informações específicas já são geradas. O Executivo conta, por exemplo, que a área de negociação de rede quer negociar com o hospital. Então, eles observam as unidades que há na rede, qual o nível de consumo do beneficiário, quais são os principais usos e como se comporta. Com isso, eles conseguem identificar nichos, conjuntos de gastos e é possível fazer propostas de pacotes para o prestador. Normalmente, o beneficiário se fideliza a um local e o jeito de minorar o efeito do custo é fazer negociações melhores nesse local. E ele conta que eles têm feito vários desses estudos para situações de negociações de rede. E, Camila, quais outras áreas dentro da gestão e da saúde estão se beneficiando do uso dos dados e dessas ferramentas tecnológicas? Outra melhoria incorporada é na área de detecção de fraudes. Uma vez que os algoritmos conseguem determinar padrões, facilitando a visualização de ações fora da expectativa e o melhor encaminhamento de análise em busca de um mau uso, que pode resultar em uma auditoria, se necessário. Isso serve tanto para o comportamento de prestadores como de beneficiários. Siqueira Gomes conta que em determinados níveis há prestadores que já tiveram comportamentos anômalos mapeados. Ele conta que em questão de restituição também usam inteligência artificial. Eles têm um robô que consegue ler se a receita médica está sendo usada várias vezes para o reembolso de medicamentos de uso pontual, por exemplo. E isso eles conseguem ver rapidamente, sem a necessidade de intervenção humana, que acaba acontecendo posteriormente. A tecnologia traz agilidade e a análise é feita de forma muito rápida. Uma aposta para o futuro é o uso da tecnologia para a educação do paciente. O objetivo é reunir padrões de comportamento e desfechos clínicos em grupos semelhantes. Isso permitiria demonstrar aos usuários quais são as condutas mais adequadas no manejo da própria saúde e convencê-los de que vale a pena engajar em programas, especialmente na atenção primária. Pedrotti é otimista quanto aos próximos passos da digitalização, sobretudo na perspectiva da gestão da saúde populacional. Nela, a incorporação de tecnologia está em um momento oportuno para suplantar desafios. Ele conta que a gente está numa conjuntura de cortes de custos. Hoje, a saúde enfrenta desafios quanto ao custeio, quanto à sustentabilidade econômica. Como se equilibra esses pratos? Ele conta que utilizar essas ferramentas para monitorar e agir é o caminho, mas para crescer esse sistema é preciso explicar que o resultado não é no curto prazo. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em MITTechReview.com.br barra assine. MIT Tech Review barra assine. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no podcast o Carlos Alberto, que é diretor de comunicações na Unidas. Bem-vindo, Carlos Alberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Laura e Camila. A gente até falou na matéria que o presidente da Saúde Digital Brasil, ele fala que uma das principais transformações no sistema de saúde vai vir com o uso inteligente e estratégico das informações. E aí eu queria saber como é que você enxerga essa necessidade de trabalhar as informações para a gente gerar os dados que orientam o processo de tomada de decisão, porque a gente precisa que esses dados sejam úteis, né, para poder embasar esse processo. Eu vejo com duas vertentes principais, né, uma para melhorar a gestão populacional das operadoras, porque a gente precisa entender muito bem quais são as necessidades dos nossos beneficiários. E a outra até mesmo por engajamento desses beneficiários em programas de atenção primária. Então, eu vejo que a gente lida com dados que são muito sensíveis, né, são dados principalmente relacionados à saúde, muitas das vezes os beneficiários não querem que esses dados estejam disponibilizados e tal. Então, uma primeira coisa é ter muito cuidado e muita segurança com isso. Então, por isso até que na nossa experiência aqui na Saúde Petrobras, nós separamos o tratamento dos dados em dois grandes grupos. Um que a gente chama do Health Analytics, mais voltado para uma questão econômica, aí os dados são anonimizados, são tratados sem identificação. E outra que é dentro da engenharia de dados clínicos, onde a gente faz uma análise populacional e aí sim dados são tratados por profissionais médicos, né, profissionais que têm toda aquela questão ética de manter os dados sobre um sigilo absoluto, até para avaliar quais são os programas, quais são as facilidades que nós possamos oferecer para os nossos beneficiários de maneira que eles possam se engajar nos programas de cuidar da saúde. Porque a gente está vivendo um momento em que o custo dos planos de saúde estão cada vez maiores, tem aumentos exponenciais. Obviamente que isso não se sustenta no tempo, nem para as patrocinadoras ou as mantenedoras que têm que arcar com uma parte desse custo, nem para os beneficiários que também pagam uma parte. Então, uma relação de ganha-ganha, eu vejo, muito importante, é a gente, de fato, ter dados confiáveis, tratar esses dados de maneira muito assertiva com esse objetivo, que vai ser bom para os dois lados. Vai ser bom tanto para o beneficiário, que vai ter uma indicação adequada para as suas necessidades, como para as próprias patrocinadoras, né, em uma autogestão a gente não tem o objetivo do grupo, então o objetivo é ter um custo justo e que todo mundo possa pagar e ser bem atendido. Então, vejo realmente como a tecnologia, toda a parte de inovação e gestão de dados como algo muito relevante para a gestão dos planos de saúde. Perfeito, Carlos Alberto, acho que você trouxe um ponto que é super importante, que essa geração de dados pode proporcionar, né, essa possibilidade da gente mapear as populações de dentro de uma operadora, entender a diferença de necessidade de cada usuário e como a gente consegue garantir uma assistência mais assertiva. E aí eu queria que você contasse, se for possível, se já existe algum case, pode ser até mesmo dentro da Petrobras, onde o uso desses dados permitiu realmente, já foi medido e mostrou que existe essa melhoria, essa assertividade melhor nos resultados. Vocês já conseguiram medir isso numericamente, ter algum dado? Então, nós começamos a fazer isso ano passado. A gente é uma operadora muito jovem, a gente assumiu a carteira dos beneficiários do plano de saúde da Petrobras em 2021. Em 2021, em 2022, a gente estruturou o trabalho e começamos em 2023 a tratar dados. Então, a nossa área geofenalística começou a operar a propriedade de dígito ali no meado de 2023. Dados específicos, a gente ainda não tem, vamos dizer assim, com um volume grande de informação, mas a gente já nota que os beneficiários que se engajam em programas de atenção primária, programas de prevenção como os diabéticos, como os cardiopatas, a gente vê claramente que a prevenção ajuda muito em evitar situações de custos elevados. A gente espera, a gente está fazendo todo um estudo agora, uma revisão do plano estratégico, até para a gente poder caminhar com novas propostas de ações, e a gente espera que, dentro de um estudo que nós estamos aprofundando, a gente consiga identificar todas essas variáveis que podem, de fato, trazer um número assertivo. A conta não é tão difícil de fazer, a gente vai pegar pessoas que estão engajadas em projetos de atenção primária, acompanhar o custo deles durante 12 meses e comparar com aqueles que têm a mesma doença e que não se engajaram, até porque o engajamento é opcional, a gente não obriga que o beneficiário esteja lá. A gente ainda não tem 12 meses desse processo, então a gente espera que, no meado desse ano, no final do ano, a gente tenha isso com mais clareza. Mas as poucas amostras que nós vimos já mostram, apesar de ter um aumento de custo no início, porque, no início, você faz mais exames, você faz mais, é um acompanhamento mais próximo das beneficiárias, mas, no longo prazo, a gente tem uma diluição desse custo e que vai fazer com que ele tenha uma vida, quanto mais bem-estar, quanto mais saúde, com um custo menor da doença. Então, prefiro gastar com a saúde do que gastar com a doença. A gente está fazendo esse acompanhamento, sim, mas números concretos, para dizer, ah, já temos um case maravilhoso, ainda não conseguimos dizer, né? A gente espera que, daqui a um ano, dois, a gente tenha isso com muita evidência. Legal. Até esse exemplo que você trouxe fala da questão do custo, né? Que eu acho que é super importante. A gente faz esse mapeamento e identificar se esse engajamento maior vai reduzir ou não o custo. Eu imagino que também tenha a mesma métrica olhando para dados clínicos. Vocês também têm a expectativa de medir se esse paciente mais engajado, ele, de certa forma, melhora também os seus resultados clínicos, que acabam se refletindo em custo, né? É isso. Então, a gente tem, nós estamos desenvolvendo uma série de indicadores da área de health e da área de engenharia de dados clínicos, justamente para isso, né? Questões de pessoas que têm, que são crônicos, a quantidade de internações que sofrem durante o período, quem está engajado, quem não está, né? Questão das pessoas que sofrem algumas cirurgias eletivas para alguns tratamentos e que reinternam com muita frequência. Então, esse caso também precisa ser tratado com mais cuidado. Pessoas com problemas oncológicos, esses são, eu diria, são críticos, porque, além do tratamento com os medicamentos, que são os quimioterápicos, esses são bem, são custos muito relevantes, o nosso plano de saúde faz a cobertura de medicamentos de alto custo, vis-à-vis a todo o tratamento. Então, a gente tem visto, tem buscado esse acompanhamento mais de perto desse beneficiário. A gente não pode deixá-lo sem acompanhamento, sem o cuidado, né? A gente tem um lema na saúde petrobras, que somos gente cuidando de gente, mas é, de fato, a ideia é essa, é que a gente consiga, a gente está fazendo um trabalho agora de personas, identificando quem são os nossos beneficiários, quais são os clusters, onde eles estão, como é que eles atuam dentro da rede, para a gente poder ter esse acompanhamento mais de perto para ter que conseguir orientá-los, de maneira que eles não negligenciem os tratamentos, não deixem de tomar os remédios, que eles não deixem de fazer os exames, para que a gente tenha um, que isso facilita a nossa vida do ponto de vista da felicidade da doença. Legal, Carlos Alberto. Agora, até um, a gente falou aí um pouco, né, de como esses dados podem ser usados, mas dando um passinho atrás, né, quais são hoje as ferramentas que são necessárias para garantir esse uso efetivo de um repositório de dados, né, que tipo de tecnologia, até nos cases que você trouxe? Bom, eu não vou ser tão hábil de falar quais são as ferramentas, mas o nosso time de Health Analytics tem estudado uma série de ferramentas, obviamente a gente usa alguma coisa de inteligência artificial, né, a gente tem feito parcerias com algumas empresas do mercado para isso, a gente usa muito, obviamente, o BI, que é uma ferramenta que disponibiliza os dashboards com muita facilidade, a gente tem usado, obviamente, para programar os coreos dos nossos robozinhos, o Python é normalmente a linguagem que a gente mais usa, temos estudado aí com algumas, algumas Health Techs aí, algumas soluções, eu não vou ser capaz aqui de nominá-las, né, mas que são algumas novidades. Eu, recentemente, estive olhando um aplicativo que é de mineração de processo, eu nunca tinha visto isso, é de uma empresa finlandesa, se não me engano, em que a gente consegue ver onde que a gente tem problemas no processo operacional que afeta a nossa análise de dados, a gente tem feito algumas verificações da nossa base de dados, propriamente dita, para a gente evitar, melhorar a qualidade do dado, né, porque tem muita sujeira, tem que fazer muito tratamento do dado antes dele se transformar em informação. Então, a gente, essa semana mesmo, a gente estava discutindo aqui sobre a contratação de um serviço, como o nome da empresa é... Databricks, que é uma empresa que cuida dessa garantia, vamos dizer assim, da qualidade do dado, a gente está fazendo também um trabalho com eles, então, assim, a gente está, primeiro, fazendo um ensalhamento muito grande da nossa base de dados, apesar de ser antiga, ela tem muito problema, né, muita coisa que não está aberta como devia, não está estruturada como devia, e algumas ferramentas de tratamento de dados, usando inteligência artificial para se degregar, e, assim, o pessoal de engenharia e dados clínicos usa uma série de algoritmos, eles conseguem extrair algoritmos de comportamento de consumo para fazer predição, a ideia é de fazer algumas predições de para onde está indo a utilização daqueles beneficiários, ou daquele grupo de beneficiários com aquela idade, com aquele tipo de comorbidade, então, também a gente usa algumas ferramentas relacionadas a algoritmos para tratamento dos dados. Legal, Carlos Alberto, agora você trouxe aqui essa visão da Petrobras, onde a tecnologia está aí sendo aplicada de maneira até bem intensificada, agora, quando você pensa no mercado brasileiro, até pela sua visão aí das autogestões, a gente continua distante de ter essa saúde, de fato, transformada pela digitalização? Você acha que a gente ainda está, quando a gente pensa no mercado brasileiro como um todo, isso ainda está distante, ou a gente já pode dizer que a digitalização faz parte desse mercado? Eu acho que a gente ainda está distante, acho que tem algumas operadoras que estão caminhando, não sei se na mesma velocidade que a gente aqui, a gente tem uma vantagem, a gente foi criado na pandemia já, numa situação muito virtual, muito tecnológica, e fomos forçados a começar a operação com a saúde da Petrobras, num viés de digitalização e tal. Operadoras mais antigas, elas têm um status quo mais difícil de mexer, então, há muita coisa que já está estabelecida, são sistemas já mais antigos, mais engessados, eu vejo que ainda tem muito espaço. Toda vez que a gente conversa sobre essas ferramentas, sobre essas propostas, a gente nota que as outras operadoras que são nossas parceiras, ainda têm dificuldade até de entender. As menores, então, mais ainda, por questões até de recurso mesmo, de recurso, de disponibilidade, de ter acesso às ferramentas, ter acesso a essas questões. Então, assim, eu vejo que ainda tem uma distância grande, sabe, Camilo? A gente, acho que a Unidas aí tem um papel importante, com a criação do escritório de valor, com a comissão de inovação, até, assim, eu tenho, assim, motivado muito as outras operadoras a participarem, porque a gente vai conseguir compartilhar, provavelmente, soluções e potenciais serviços que possam até ser compartilhados entre todas, para não ter um custo muito alto. Obviamente que a gente está tratando de dados, então dados não dá para misturar, cada um tem que ter o seu separado. Mas, assim, em termos de ferramenta, eu vejo que há muito espaço de desenvolvimento, sim. Eu acho que a gente está longe de ter uma gestão, os planos de saúde de autogestão, de maneira baseada em dados, baseada em soluções inovadoras nesse mundo. Legal. E, assim, se a gente pensa em um caminho ideal para acelerar esse processo, você colocou aqui, do papel importante da Unidas, né, de, de repente, divulgar esse tipo de informação, tem toda essa limitação, claro, orçamentária, algumas operadoras não fazem, não porque não querem ou porque desconhecem, mas por uma limitação orçamentária mesmo, mas se você tivesse que recomendar algo que pudesse ser feito para acelerar esse processo, você teria alguma recomendação? Então, a gente mesmo tem tomado algumas medidas, assim, buscando obter da academia alguma coisa que a gente possa usar, né? A Saúde Petrobras fez uma vinculação ao parque tecnológico da UFRJ de maneira a tentar desenvolver com eles, como se fosse um centro de pesquisa nessa linha de desenvolver novas soluções inovadoras e tal. Então, é muito embrionário, mas eu acho que todos os operadores podem, sim, juntas, e aí eu acho que, de novo, a Unidas pode fazer um papel de catalisadora, procurarem de maneira a se organizarem para buscar essas soluções, porque as academias, né, as faculdades, as universidades, elas têm campos de pesquisa interessantes que a gente pode levar as nossas dores para desafiá-los. A gente levou alguns projetos lá para a parte tecnológica, dizendo, olha, eu queria desenvolver alguma coisa nesse caminho de fazer alguma predição. A gente começa a trazer para a indústria da saúde algo que é muito usado na indústria mecânica, na indústria do petróleo, né, então, para mim, que sempre estive vinculado à indústria do petróleo, né, passei 30, 40 anos na Petrobras, para a gente era muito simples, né, a gente sempre, lá na UFRJ, a gente, normalmente, a gente desafiava algumas coisas que a turma botava a cabeça para pensar e trazia algum tipo de proposta. Eu acho que a gente não tem resposta pronta, eu acho que a gente tem que estudar e desenvolver, mas acho que a gente tem muita, assim, muita coisa disponível que a própria academia está doida para colocar em prática e que a gente pode oferecer os insumos, né. Olha, tem esse problema, como é que a gente trata esse problema? Fazer, né, hoje em dia, com todos esses métodos ágeis, com modelinhos que você possa criar um mínimo, um produto mínimo viável, dá para fazer coisas rápidas e que podem gerar ganhos rápidos em algumas situações. Eu vejo que tem muito espaço, eu acho que tem muito espaço, eu acho que a gente pode ter participado, porque é difícil você ter um cientista disponível para pensar nisso, né, então a gente pode procurar a academia, a academia não tem essas possibilidades, né, aqui no Rio, né, a gente procurou a UFRJ, tem lá o Parque Tecnológico de Inovação, e a gente tem feito algumas coisas com eles, tem um projeto que a gente está desenvolvendo com uma empresa júnior lá com eles, então, assim, tentando, acho que é uma boa opção, mas que a própria Unidas tem condição de oferecer também o tutório de valor que está sendo montado, acho que tem nas comissões de inovação fazer esse fomento, acho que é possível fazer isso com as... com todas elas, né, as grandes, obviamente, vão ter mais facilidade pelo recurso, e as menorezinhas, se juntando, vão conseguir também. É, né, Laura, a gente estava até conversando sobre isso, essa questão dos dados, em outro episódio, falando sobre, todo mundo entende a importância, mas como o resultado, ele não é imediato, né, você não enxerga, você mesmo contou, né, vocês não têm ainda 12 meses, então vocês não conseguem medir ainda o resultado, então a gente estava conversando com um outro entrevistado falando dessa dificuldade, que muitas vezes as pessoas demoram a começar a usar, porque não tem aquela visão, tem aquela visão mais imediatista, e aí acaba priorizando outras coisas, e não vendo tanto valor nos dados, onde a gente está vendo aqui, que é um... tem um super valor, né, no longo prazo, o benefício é gigantesco, então a gente precisa incentivar, e divulgar mais esse tipo de iniciativa, né? Com certeza, eu vejo que a gente tem dois grandes problemas, uma que a gente não se preocupa na hora de montar a base de dados, eu digo que a gente, quando começou a trabalhar aqui com os dados, a gente não tinha um banco de dados, tinha um bando de dados, um bando de dados, que a gente não sabe o que fazer com eles, aí começa a discutir, mas o que é isso? Por que está assim? Aí você começa a desafiar os dados, ele deveria ter sido coletado dessa forma, deveria ter sido tratado dessa forma, então vamos fazer, né? Então a gente está de um lado, todo mundo tem que tomar conta dos seus dados, o mercado fala muito em open health, em dados abertos, em prontuário único, eu acho que a gente está muito longe disso, primeiro que a gente está lidando com algo que se deixar o beneficiário, não vou dar meu dado para ninguém não, porque há um risco, né? Um risco, pessoas saudáveis, ok, vão dizer, não, mas pessoas mais adoecidas, elas sentem ameaçadas, né? Ameaçadas no seu trabalho, ameaçadas em até de como ela vai ser vista pelos outros e tal, então realmente é muito complexo você dizer que vou abrir o dado como o Open Bank da vida, o que vai fazer? Eu acho que a gente vai ter ainda muitos embates com relação a isso. De fato, seria bom que a gente padronizasse os dados, ou seja, os laboratórios, hospitais, que classificassem todas as coisas de maneira igual, facilitaria muito a vida, né? Mas eu não sei quando isso vai acontecer, a gente está louro. Apesar da INS sempre buscar fazer a padronização, com escórdio duro, com escórdio físico e tal, a busca é de padronização, mas eu vejo que ainda há muita... a gente junta coisas, então às vezes, ah, você vai saber, mate média, bota tudo que é material aí, junta e pronto, mas não é. Você não separar aquelas crianças lá, a gente não vai depois saber dar tratamento adequado. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender e nos disciplinarmos com como formamos os bancos dados para usar de maneira adequada e poder, sim, extrair deles essa riqueza que é dentro do limite, obviamente, de resguardar toda a questão do sigilo, do dado de saúde, para que a gente possa fazer uma gestão adequada. Você imagina uma operadora que saiba que o seu beneficiário tem uma doença crônica ou difícil. Ele vai fazer de tudo para dificultar a vida desse paciente. É diferente de uma autogestão que não tem esse viés, mas uma empresa de mercado, ela não quer esse tipo de beneficiário. A gente já podia estar aí questionando ou sendo questionado por conta de decisões multilaterais de exclusão de beneficiário com deficiência, etc. Esse tipo de coisa é muito delicada, uma vez que o dado tem esse lado, ele vai escuro de maneira clara a situação daquele beneficiário. Então, acho que tem toda uma questão ética, toda uma questão disciplina de usar, mas acho que não tem saída, não tem volta. A gente tem que evoluir no dado para o bem de todo mundo. Então, é bom ter saber que esse grupo tem... Já sabemos, esse grupo tem um custo maior. Então, vamos acompanhá-lo e fazer com que ele seja o mínimo possível atendido ali em tudo, sabendo que ele custa mais caro. Tem, é do jogo. Mas são pessoas como outros quaisquer. Tem que ter todos os atendimentos necessários. A gente tem também aí todo esse envolvimento do transtorno do espectro autista, algo que é mais novo na sociedade. Vai deixar também o beneficiário se atender? Não. A gente também tem que ter esse cluster tratado, identificado, ver como... Então, os dados ajudam nisso tudo, para você fazer toda essa organização da gestão. se não, a gestão fica fazendo no geral, na média. Na média, a gente... Como diz, na média, o cara está com 36 graus. Só que a cabeça está no fogo, a 100, e o pé está no freezer, a menos 10. Então, já está morto há muito tempo, mas quando você tira a temperatura no meio, está com 36 graus. Ele não está nem com febre. Assim, não dá para ser assim. Então, a gente tem que saber se separar, tratar, e, obviamente, ter muito bom senso no uso do cluster. Perfeito, Carlos Alberto. Acho que é ser o debate, né? Como a gente pode ter um uso inteligente e estratégico dessas informações, né? Como é que a gente pode ter esse dado qualificado que vai ser, então, capaz de mudar essa visão tanto dos pacientes quanto dos gestores sobre a saúde. Eu queria agradecer a sua participação aqui no podcast. Foi um prazer. O prazer foi meu, viu? Camila, Laura, e fico à disposição. Então, se vocês precisarem, contem comigo aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Semana que vem a gente se encontra de novo. E se você ainda não conhece os nossos artigos, vai lá no nosso site, mittechreview.com.br, que a gente tem artigos que são publicados semanalmente. Eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil. Obrigado.